e se estamos conforme vocês podem ver alguma paradinha para almoçar né fazendo o enchimento com baiano conforme vocês podem ver aqui né que também os degraus vai ser feito tudo com baiano para ficar leve esse enchimento aí veio aqui sem sem esperar né mudamos o projeto aí dos degraus era para não ter degrau em cima então vamos colocar um degrau lá em cima para poder passar de um cômodo para o outro tem que ter um beiral lá por causa desse beiral tivemos que dar uma enchida aqui nessa essa laginha que estava quase pronta né faltava só 3 cm de massa para subir mais mas tiveram que subir mais ainda tá certo de uma recheada com bloco esse tijolo aqui ó tá certo para não pesar gastar um pouquinho concreto está aí quase pronto aí já vamos almoçar depois do almoço nós terminamos ali e amanhã colocamos os degraus conforme eu mostrei aqui né coloquei esse legal para vocês verem ó daqui para lá tem baiano certo então se torna bem levinho como tá bem levinho não precisa de muita coisa para poder segurar aqui é o espelho espelho vai ser 30 30 de espelho os legal vai ser 27 e esses últimos aqui vão ser de 25 24 né esses últimos três aqui 24 ó tá para poder dar certo senão não dá certo lá para poder realizar então aqui só amarramos um arame ó vocês podem ver que o arame tá bom então e assim fizemos já sem usar madeira que estamos sem madeira também e as que tem tá torta então fica pior não tem como não tem madeira então nós estamos fazendo assim ó chama assim depois a gente faz o acabamento e reboca aqui ó tá bom tá mais fácil para não perder muito tempo de fazer a caixaria né só já coloquei a tábua amarrei com arame e vou encher dessa forma aí ó posso até encher um sim ou não um sim ou não para não se for atrapalhar né uma hora mas creio que não vai atrapalhar não vai dar para tá enchendo né aí também é rapidinho já tira esse aqui também né podemos fazer um sim ou não tá bom deixar secar desmontar depois fazer o que falta tá certo melhor coisa né 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 porque desse aqui ó aqui aqui já bom até dá né para desempenhar aqui tá dá para fazer sim mas se não quiser para fazer um sim ou não como secar um pouquinho tirar madeira e vamos lá ficamos assim